Olá, boa noite. Boa noite. E hoje tem debate entre os candidatos à presidência da República aqui na Rede TV. O debate começa às 10 horas e veja também. Na última reportagem da série Política Além do Voto, conheça as ferramentas que monitoram a atuação dos políticos. Fiscalizar, acompanhar, cobrar que os nossos representantes cumpram os seus compromissos de campanha faz parte da cidadania. Documento do Comitê de Direitos Humanos da ONU diz que Lula tem direito de ser candidato. Relatório do Pentágono alerta que a China faz treinamentos para um suposto ataque aos Estados Unidos. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O ministro Luiz Roberto Barroso será o responsável por avaliar a candidatura do ex-presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Até o momento, existem sete pedidos para barrar o registro do petista. A oficialização da candidatura de Lula foi divulgada nesta sexta-feira no Diário da Justiça. A publicação determina o prazo para pedidos de impugnação, que podem ser feitos até a próxima quarta-feira. Por decisão da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Rosa Weber, o parecer sobre o registro do ex-presidente ficará sob responsabilidade do ministro Luiz Roberto Barroso. A defesa do petista tinha questionado a relatoria de Barroso, já que impugnações feitas anteriormente estavam nas mãos do ministro Admar Gonzaga. Na decisão, Rosa Weber justificou que pedidos feitos fora do processo de registro de candidatura não têm o poder de definir o juiz natural da causa. Por isso, os documentos deveriam ser mantidos com Barroso, que foi sorteado eletronicamente para relatar o pedido de registro. Nesta sexta-feira, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas pediu que o Brasil garanta que Lula possa exercer plenamente os direitos políticos enquanto estiver preso. Isso inclui ser candidato, ter acesso à imprensa e contato com os membros do partido. O comitê é formado por peritos independentes e não pelos países que fazem parte da ONU. Com isso, o documento não pode ser considerado um posicionamento oficial da organização, mas apenas desses profissionais separadamente. O Comitê de Direitos Humanos ainda solicitou que não haja o impedimento da candidatura de Lula, enquanto os recursos na justiça não forem julgados por completo. A partir do momento em que o Brasil aderiu à jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU, e isso ocorreu em 2009, o Brasil tornou-se obrigado a cumprir as decisões proferidas por aquele órgão internacional. O parecer do comitê foi uma resposta a uma reclamação feita pela defesa de Lula. E não significa que tenha sido encontrada alguma violação no processo. É apenas uma recomendação liminar para evitar prejuízos. O mérito do processo só vai ser julgado no ano que vem. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a Delegação Permanente do Brasil em Genebra tomou conhecimento, sem qualquer aviso ou pedido de informação prévios. Que o comitê é integrado não por países, mas por peritos que exercem a função em sua capacidade pessoal. As conclusões do colegiado têm caráter de recomendação e não possuem efeito juridicamente vinculante. Ressaltou ainda que o Brasil é fiel cumpridor do Pacto de Direitos Civis e Políticos. E o Tribunal Superior Eleitoral informou que o ministro Luiz Roberto Barroso, além de analisar o registro da candidatura do ex-presidente Lula, também ficará responsável pelos pedidos de impugnação. E em meio às discussões sobre a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, voltou a elogiar a lei da ficha limpa nesta sexta-feira. Durante uma palestra em Brasília, a ministra também falou sobre o período eleitoral e defendeu a Constituição brasileira. Estamos no mesmo barco. Ou vamos chegar a um porto seguro e dando certo, ou dar certo para todo mundo, ou não dar certo para ninguém. E eu acho que o Brasil é um país que tem vocação para dar certo, até porque, pelo que fazem com o nosso país, era para dar errado há muito tempo. É que este país é muito forte, muito forte. Se copiar Constituições ou leis boas em todo lugar do mundo desse certo, o Brasil não teria problema nenhum. Porque nós vivemos, durante muito tempo, copiando outros povos. Não deu certo. E no caso brasileiro, nós que somos capazes de fazer ótimas leis e fizemos, lei chamada lei da ficha limpa, é copiada no mundo todo. Sete candidatos ao governo do Estado de São Paulo participaram ontem à noite do primeiro debate da campanha eleitoral de 2018. O encontro realizado na TV Bandeirantes foi coberto de ataques pessoais e confrontos agressivos entre os que iniciaram a corrida pela sucessão estadual. Sete candidatos dividiram o palco. João Dória, do PSDB, Lisete Arelaro, do PSOL, Luiz Marinho, do PT, Marcelo Cândido, do PDT, o atual governador do Estado de São Paulo, Márcio França, do PSB, Paulo Skaff, do MDB e Rodrigo Tavares, do PRTB. O debate durou pouco mais de duas horas. Os candidatos discutiram temas como segurança pública, desemprego, saúde e educação. Trocas de farpas sobre corrupção nos partidos, referências a inquéritos contra políticos e ataques pessoais também marcaram o encontro. Não vai ser diferente no debate da rede TV. Serão seis contra um, mais uma vez, atacando, 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 ao invés de debater propostas. A minha estratégia é muito simples. É ser autêntico e focar o futuro do Estado de São Paulo. Então é simples, eu não vou fazer nada de diferente. Torço para que as pessoas optem pela minha vontade, pela minha força de vontade, pelo pulso firme para decidir e, acima de tudo, do diálogo. E o Estado de São Paulo tem que assumir o seu posto de novo, de ajudar a liderar o processo de retomada de crescimento do Brasil. Eu saio daqui muito satisfeito, acho que consegui defender ideias importantes, porém, evidentemente, ainda restam outros assuntos que vão ser trazidos em outros debates e entrevistas, mas eu saio bastante animado com esse debate. Não houve nada de novo, os candidatos bem assessorados, porém, nada de novo em concreto foi colocado. Esse é um debate de gigante com formigas, mas nós estamos com a militância na frente e estamos disputando e temos toda a chance de chegar lá. Este foi só o início dos debates que os candidatos ao governo do Estado de São Paulo terão pela frente. A campanha eleitoral começou nesta quinta-feira e daqui a uma semana, dia 24 de agosto, o debate acontece na tela da RedeTV. E no Rio de Janeiro também houve debate. Oito candidatos ao governo do Estado se encontraram ontem à noite na TV Bandeirantes. A segurança pública foi o tema mais discutido. Participaram do encontro Antônio Garotinho, do PRP, o senador Romário, do Podemos, Pedro Fernandes, do PDT, Índio da Costa, do PSD, Wilson Witzel, do PSC, Eduardo Paes, do DEM, Marcia Tiburi, do PT e Tarcísio Mota, do PSOL. Outros quatro candidatos ficaram de fora porque os respectivos partidos não somam cinco representantes no Congresso, como perevê a lei eleitoral. O primeiro debate desta campanha teve momentos de tensão. Os candidatos trocaram farpas e falaram sobre acusações do último governo. E também se questionaram sobre como os adversários pretendem colocar em prática propostas de campanha em um governo falido, como o do Rio de Janeiro. Tenho orgulho de ter criado a Universidade da Zona Oeste e de ter junto com o Brizola e Darcy Ribeiro colocado a pedra fundamental da UENF. Entendi que tenho que acabar com algumas UPPs. Nós temos que trazer a polícia para o asfalto, a polícia para a rua. É inadmissível que continue entrando no nosso Estado a quantidade de drogas e armas todos os dias. O Rio de Janeiro não fabrica arma e nem produz insumos de drogas. O Estado vai fazer a ponte entre a escola e as empresas privadas, dando para o aluno a oportunidade, enquanto estiver aprendendo e se profissionalizando na escola, também ter já acesso ao seu primeiro emprego. Estamos estudando com ferroviários, engenheiros ferroviários, para construir nos quatro anos de governo algo em torno de mil quilômetros de trilho. Vamos assumir o comando da segurança pública, mas solicitar sim ao governo federal que as forças de segurança das forças armadas continuem trabalhando aqui junto com o governador, sob o comando do governador. A falta de segurança tem causado um extremo sofrimento para toda a população, a população sobretudo dos bairros de periferia e das comunidades e das favelas. É preciso investir em cadeias produtivas como o complexo industrial da saúde, a economia da cultura e principalmente em obras de infraestrutura com planejamento e com reflexos sociais. Daqui a pouco, às 10 horas, a Rede TV promove em parceria com a revista Isto É, o debate com os candidatos à presidência da República. O repórter Igor Duarte acompanha os últimos ajustes para o encontro e fala ao vivo com a gente agora. Boa noite, Igor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cláudia. Dia importante para a democracia brasileira, para a Rede TV. Estou ao lado aqui do superintendente de jornalismo, esportes e digital, Franz Vazek. A gente não pode mostrar mais o que é isso porque tem muitos segredos nesse debate, coisas diferentes do que você aí de casa com certeza já viu em outros debates. Debate às 10 horas da noite. Franz, qual a importância desse debate para a Rede TV, para a democracia brasileira? Importância enorme, expectativa grande. Eu posso garantir que o nosso principal objetivo é oferecer um espaço democrático para que os candidatos possam expor suas ideias, para que os eleitores possam conhecer essas ideias melhores. E eu posso prometer que não será um debate engessado. Tem muita novidade. Primeiro que será um debate com transmissão multiprataforma com os nossos parceiros, UOL, Facebook, Twitter, YouTube. E vem muita novidade em relação ao que a gente tem acompanhado em outros debates na televisão. Portanto, é imperdível essa festa da democracia às 10 da noite aqui na Rede TV. Pois é, vale a pena conferir. Lembrando que esse debate também tem a parceria com a revista Isto É. Portanto, vale a pena. Ao longo da programação, durante todo o dia, a Rede TV vem aí mostrando números, um pouco do histórico dos oito candidatos. E o repórter Giovanni César acompanhou tudo isso pelo portal da Rede TV no Facebook. Vamos acompanhar a reportagem. Às duas da tarde, a Rede TV deu o pontapé inicial na cobertura do debate com os principais candidatos à presidência do país, com transmissão exclusiva no portal da emissora, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Sob o comando de Mauro Talhaferri e André Lucena, a programação online recebeu a líder de parcerias com veículos de mídia do Facebook na América Latina, Cláudia Gurfinkel, e o diretor de parcerias de notícias do Twitter, Gustavo Poloni, além do chefe de redação transmídia da Rede TV, Felipe Vergili, e detalhou ao público a cobertura especial preparada para o encontro de logo mais. Tudo com muita tecnologia e interatividade. Essa aqui é uma das ferramentas elaboradas por um dos parceiros da Rede TV, envolvendo o debate, que nos ajuda a acompanhar o que acontece, o que o eleitor está discutindo nesse momento a respeito de política no Brasil inteiro, né Mauro? Exato. Nessa rede social, a gente consegue medir quantos eleitores estão falando sobre eleições, sobre que candidatos eles estão falando, sobre que temas eles estão discutindo. Por exemplo, nesse momento agora, corrupção está em primeiro lugar, depois segurança, economia, judiciário e educação. O programa também recebeu os representantes dos presidenciáveis para falar sobre a campanha, e a preparação para o debate. A programação segue ao longo da noite, mostrando os bastidores do encontro e a transmissão na íntegra do debate. Esta madrugada foi de confrontos no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Mais de 300 agentes de segurança foram mobilizados para coibir o tráfico de drogas na região. Veículos blindados chegaram à comunidade no início da madrugada. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o comboio do exército em uma das principais ruas do Complexo do Alemão. Moradores também registraram o intenso tiroteio. 235 homens das Forças Armadas e 70 policiais civis participaram das incursões. Ruas chegaram a ser interditadas. O Complexo do Alemão possui unidade de polícia pacificadora desde 2012. De acordo com o Comando Conjunto, os militares foram verificar as denúncias de tráfico de drogas e outros crimes na comunidade. O número de presos e armas apreendidas não foi divulgado pelas Forças de Segurança. A ação foi finalizada no início da manhã. A polícia de São Paulo prendeu quatro suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicou um golpe milionário em um banco. Segundo as investigações, a quadrilha usou o nome de uma multinacional chinesa para financiar a compra de 40 caminhões no valor de 20 milhões de reais. Parte do dinheiro foi liberada e o grupo adquiriu 14 caminhões. Foi a empresa asiática que descobriu a fraude. A polícia monitorou a quadrilha e prendeu quatro suspeitos. Dois deles foram presos em Londrina, no Paraná. Eles são uma quadrilha interestadual. A gente também tem notícia que esses três caminhões possam ter ido para o Espírito Santo. Ele já teve negócio em Três Lagoas, que é a divisa do Mato Grosso do Sul. Agora ele estava em Telemaco Borba e estava morando em Londrina, mas o golpe era feito aqui em São Paulo. Eles devem ser indiciados por estelionato e associação criminosa. A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar Maria de Fátima, mãe do médico Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum. Ao vivo do Rio de Janeiro, a repórter Melina Saad tem mais informações agora. Boa noite, Melina. Boa noite, Cláudia. Denis Furtado e a mãe dele, Maria de Fátima, já estavam presos desde o dia 19 de julho. Ele que é acusado da morte da bancária Lilian Caliço, de 46 anos, por causa de um procedimento estético. Maria de Fátima vai ter que cumprir algumas medidas cautelares. Desde 2015, a mãe dele, Maria de Fátima, já estava com o CRM cassado por conta de algumas infrações, mas continuava atuando. Na mesma decisão da Justiça, foi pedida a prisão preventiva do Dr. Bumbum por homicídio qualificado. Melina Saad, do Rio de Janeiro, para o Rede TV News. E neste sábado, acontece em todo o país o dia D de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. A meta é vacinar 11 milhões de crianças entre 1 e 5 anos de idade até o dia 31 de agosto. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 16% do público-alvo foi imunizado. O Brasil tem mais de 1.200 casos confirmados de sarampo só este ano. Já em relação à paralisia infantil, é uma precaução, já que 312 cidades estão abaixo da meta de vacinação para o controle da doença. E um caso foi registrado na Venezuela em junho. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas no acidente numa praça de pedágio, no interior de São Paulo. Motorista estava alcoolizado. O carro, em alta velocidade, sobe na mureta de proteção e capota. Segundos depois, o motorista sai do veículo pelo parabrisa. Uma mulher que estava no banco de trás morreu no local. Além do motorista, que de acordo com a polícia estava bêbado, outras duas pessoas ficaram feridas. Agora veja este flagrante de atropelamento em Barbacena, no interior de Minas. A mulher, que está grávida de seis meses, atravessa em cima da faixa de pedestre quando é atingida por uma moto. O motoqueiro também fica ferido. De acordo com a PM, ele não tem habilitação e apresentava sintomas de embriaguez. A mulher foi socorrida e não corre risco de perder o bebê. Em Belo Horizonte, um casal de comerciantes apelou para um antigo método para descobrir por que estava sumindo o dinheiro do caixa. O resultado foi surpreendente. Foram dois meses de desconfiança. A Wanda tinha certeza que estava sumindo parte do dinheiro que entrava no caixa do sacolão. Chegava o final do dia, a gente separava o dinheiro da recarga e o caixa estava devasado. E a gente ficava muito preocupado. O que estava acontecendo? Aí pessoas começaram a avisar a gente que estavam pessoas roubando aqui e é para a gente vigiar. O comércio é simples, não possui câmeras de segurança. Foi aí que Dona Wanda resolveu criar uma armadilha para pegar o suposto ladrão. Comprou uma ratoeira, aí foi só colocá-la na gaveta do caixa e esperar. Colocamos o papel assim na cama do celular, colocamos para filmar e ficamos treinando a posição do celular para pegar o caixa e pegar ela. No dia seguinte, o vídeo gravado pelo celular mostra a mulher encostada no balcão. Ela conversa tranquilamente para disfarçar, mexe no cabelo e desce a mão até o caixa, onde fica o dinheiro. Com o dedo, ela abre a gaveta e, de repente... A mulher levanta a mão e, mesmo com a ratoeira presa aos dedos, continua a conversa. Ela consegue se livrar da armadilha e volta a procurar o dinheiro na gaveta. O caixa estava vazio. Ela, então, disfarça que está falando ao celular e desiste do furto. Ela chorou. Ela falou que isso é mais forte do que ela, que ela não consegue controlar. Os donos do comércio não registraram a ocorrência, mas fizeram a cliente assinar uma declaração em que assume ter furtado o sacolão e se compromete nunca mais cometer o crime. A mulher não foi mais vista na região. Eu achei inteligente, né? Porque aí já é uma coisa que a gente descobre fazer alguma coisa para pegar alguém que está roubando a gente. Pegou com a boca na botija. Um estudo desenvolvido em Pernambuco aponta que o vírus da Zika chegou ao Brasil por imigrantes do Haiti e de militares que estiveram em missão de paz naquele país. Pesquisadores da Fiocruz Pernambuco descartaram a hipótese de que o Zika vírus tenha chegado ao país em 2014, com a circulação de estrangeiros durante a Copa do Mundo. Para chegar a esta conclusão, os cientistas mapearam o conteúdo genético dos três principais arbovírus que circulam no Brasil. Vírus da dengue, da chikungunya e o Zika vírus. Depois compararam com estudos feitos no mundo inteiro, até chegar à conclusão de que antes de chegar aqui no Brasil, o Zika vírus já circulava por países da América Central, entre eles o Haiti. No nosso trabalho, nós fizemos a análise de todas as sequências de Zika vírus, do genoma do vírus, disponíveis desde o primeiro caso humano que aconteceu na Nigéria em 1970. E com isso, a gente conseguiu rastrear o caminho do vírus da África até a Ásia. E aí ele chega até a Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile. Aí da Ilha de Páscoa, ele chega até a América Central e Caribe. E o ancestral brasileiro, do vírus brasileiro mais próximo, é uma cepa do Haiti. A hipótese mais provável é a de que imigrantes do Haiti e militares que estiveram em missão de paz naquele país, tenham trazido o vírus Zika para o Brasil. Só esse ano, o país já registrou mais de 2 mil casos e duas mortes. A região mais afetada é a sudeste, com 38%. Nós precisamos de sistemas de monitoramento viral e uma vez que a gente detecta que esses vírus entram, ou a maioria dos vírus entram por um caminho comum, a gente consegue, então, estabelecer prioridades e pensar em estratégia de monitoramento em alguns pontos, como, por exemplo, aeroportos internacionais, portos onde tem a chegada de muitos navios e transportes de outros países. Começou hoje em São Paulo a BeCasaFair. É o maior evento do setor de artigos para casa, decoração, presentes e festas da América Latina. A Gisele é influenciadora digital e tem um blog de decoração. Ela está no lugar certo para saber quais são as últimas tendências do setor. E o mais legal aqui dessa feira é que a gente encontra não só a parte de decoração, a gente também encontra a parte de decoração para festa, a parte de plantas, então, assim, é muito versátil. São 400 mil produtos que estarão disponíveis no mercado logo mais. Quando você olha, parece um cesto, mas, na verdade, são feitos de cimento. E é muito bacana porque traz a cestaria para dentro de casa, que é aconchegante, conforto, e, ao mesmo tempo, tem a durabilidade. Essa linha é uma linha que a gente trouxe da Dinamarca. É tudo design dinamarquês. São panelas de servir, na verdade, são travessas, mas ela mantém quente a comida. Uma pesquisa divulgada pela organização da feira mostra que este setor de artigos para casa, decoração, festas e presentes movimentou aproximadamente 54 bilhões de reais na economia brasileira durante o ano passado. Além disso, gerou mais de 2 milhões de empregos. Nós fizemos a nossa primeira pesquisa setorial em 2017, a primeira consolidação de números do nosso setor. Isso é muito importante que se diga. Nós não tínhamos um balizador para ter os números reais do setor de casa do país e hoje nós temos. A pesquisa mostrou ainda que são 173 mil pontos de venda por todo o Brasil. São Paulo é o estado com a maior participação. Conta com quase 50 mil lojas do segmento. Quem visitar a feira ainda vai aproveitar este lounge especial montado pela Rede TV, parceira dos principais eventos que acontecem no país. Você compra com conforto e com oportunidade de ver muita variedade. A China pode estar treinando pilotos e produzindo bombas para atacar os Estados Unidos. É o que mostra um relatório do Pentágono divulgado hoje. Os detalhes com o correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola. O treinamento de pilotos chineses preocupa. De acordo com um novo relatório do Pentágono, a ação pode ter como objetivo um ataque aos Estados Unidos e aliados. A China também aumentou consideravelmente a frota de aviões de bombardeios de longo alcance nos últimos três anos. O documento revela ainda que, pela primeira vez, Pequim conseguiria realizar um combate com capacidade nuclear em uma operação conjunta por terra, mar e ar. Para o Pentágono, a forte nação asiática tem um plano. O de deixar um bombardeio nuclear estratégico de longo alcance funcionando dentro dos próximos dez anos. Em uma década também, a China deve aumentar o investimento na área militar de US$ 190 bilhões para US$ 240 bilhões, quase R$ 1 trilhão em valores atuais. Além disso, os chineses ampliam a capacidade de vigilância espacial para poder monitorar objetos no mundo todo e no espaço. As informações foram divulgadas justamente em um momento delicado de embate comercial entre Washington e Pequim. A China também não viu com bons olhos o novo projeto de lei de defesa norte-americano que incentiva uma cooperação mais estreita com Taiwan. O governo de Xi Jinping não abre mão da ilha e diz que Donald Trump deveria respeitar a política de uma só China. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Agora um giro no mundo. No Paquistão, o parlamento elegeu hoje o novo primeiro-ministro do país. Irã Khan, do Movimento pela Justiça, obteve 176 votos, quatro a mais do que o necessário para ser eleito. O partido de Khan venceu as eleições legislativas em 25 de julho. A oposição acusa o político de manipular o pleito. O ex-campeão de críquete prometeu lutar contra a pobreza e a corrupção. Em Barcelona, na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sanches e o rei Felipe VI participaram da cerimônia para marcar o primeiro aniversário do atentado terrorista, que deixou 16 mortos em Las Ramblas. Sobreviventes e familiares das vítimas também participaram das homenagens. Na época, o grupo extremista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. Terroristas atropelaram vários pedestres no balneário turístico, depois desceram e esfaquearam dezenas de pessoas. Mais de 100 pessoas ficaram feridas no atentado. O governo de Kerala, na Índia, divulgou hoje um novo balanço dos mortos por causa das inundações e deslizamentos de terra causados pelas chuvas que afetam o país. 324 pessoas morreram em uma semana e mais de 220 mil estão desabrigadas. Autoridades indianas declararam ser uma das piores inundações em um século. A previsão é de mais chuva para os próximos dias e todos os distritos estão em alerta vermelho. Quase dois milhões de peregrinos já chegaram à Meca, na Arábia Saudita, para o Raji, que começa neste domingo. A jornada que os muçulmanos fazem até a Cidade Santa é obrigatória para todo fiel adulto que tenha saúde e recursos financeiros para chegar ao local. A peregrinação é considerada o último dos cinco pilares do islamismo. Este ano, autoridades lançaram aplicativos para ajudar os fiéis a encontrar os caminhos de volta e ter ajuda médica rápida, caso seja necessário. A tecnologia também vai ajudar a encontrar peregrinos perdidos. Foi preso nesta madrugada um chileno suspeito de ser o responsável por falsos alertas de bomba, que fizeram com que nove aviões passassem por procedimentos de emergência em aeroportos da América do Sul. Foram 11 chamadas anônimas sobre supostos explosivos em aeronaves recebidas pela Aeronáutica Civil do Chile. Diante da ameaça, procedimentos de emergência foram realizados em nove voos na Argentina, no Chile e no Peru. Dois voos do Grupo Latam e pelo menos um da companhia chilena Sky foram desviados. Um deles ia de Lima para Santiago do Chile e aterrissou na cidade peruana de Pisco. Houve desespero para que as pessoas saíssem da aeronave. Outro avião fez um pouso de emergência em um aeroporto da província argentina de Mendoza. O terminal foi fechado para inspeção. O de Rosário, também na Argentina, foi outro que fechou para que uma aeronave fosse vasculhada. Mas não foram encontrados explosivos. Após a polícia descobrir a origem das ligações, um chileno de 29 anos foi preso nesta madrugada no norte do Chile. Segundo informações preliminares, o homem, identificado como Franco Sepulveda Robles, teria feito as ligações por estar bravo porque uma companhia aérea perdeu a bagagem dele. Segundo o Grupo Latam, houve alerta para alguns voos. E as autoridades não encontraram evidências que pusessem em risco os passageiros. Nesta sexta, o presidente chileno, Sebastián Pinheira, pediu que o Ministério do Interior e de Segurança Pública do país processe os responsáveis. Além dos falsos alertas, no Chile, a companhia alemã Condor confirmou que um avião que ia do Egito à Alemanha fez um pouso de emergência em Creta, também por suspeita de explosivos a bordo. Mas a ameaça não tem relação com os casos da América Latina. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Na Indonésia, um mini-tornado assustou várias pessoas que estavam num campo de refugiados na ilha de Lombok. As imagens mostram o fenômeno destruindo o acampamento e o desespero de quem está no local. Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido com gravidade. E não se esqueça, daqui a pouco, às 10 da noite, tem debate entre os candidatos à presidência da República aqui na Rede TV. E neste dia de discussão política, é preciso saber quem é o responsável por fiscalizar os nossos representantes. E a resposta é fácil, simples. Sou eu e você. Todos nós temos essa responsabilidade. No último episódio da série Política Além do Voto, o repórter Mauro Taliaferi mostra para a gente as ferramentas que fazem este dever ficar mais simples. Se o poder tem donos, eles são fiscalizados pelo Antônio Augusto e pela equipe dele no Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Uma atuação em mão dupla. Trazer para os parlamentares o que pensam os trabalhadores e levar para os trabalhadores o pensamento dos parlamentares a respeito de todos os temas que afetam os trabalhadores, não apenas na sua vida laboral, mas também na sua vida cotidiana. O DIAP tem 35 anos. É uma das mais antigas entidades de controle do trabalho de deputados federais e senadores do Brasil. Representa cerca de 900 organizações de trabalhadores. A avaliação dos parlamentares é divulgada em livros, relatórios, no site e nas redes sociais. O DIAP também elabora cartilhas explicando como funcionam as instituições públicas. O parlamento tem a função de decidir e quando decide vai agradar um segmento e desagradar outro, porque não tem solução ideal. E a população precisa então ter conhecimento dessa importância do parlamento e ter a capacidade de fazer um julgamento o mais isento possível do desempenho dos parlamentares frente às agendas e às políticas públicas que deliberam. Uma ferramenta mais recente de fiscalização é o ranking dos políticos, criado há seis anos pelo empresário Alexandre Ostroviec. Eu gosto de pensar que não apenas incomodar, digamos, os maus políticos, o ranking permite que os bons políticos apareçam. Porque no Brasil ainda tem um paradigma muito claro na população de que ninguém presta. O site tem um conselho de economistas, advogados e cientistas políticos que dá notas aos parlamentares federais. Quem vota a favor de pautas de liberalização da economia ganha pontos. Quem vota contra, perde. Os que se envolvem em corrupção ou gastam mal as verbas públicas também têm a nota reduzida. A gente tem três bandeiras no ranking. É anticorrupção, então qualquer tipo de processo judicial ou leis que favoreçam a corrupção, a gente perde pontos, tira pontos do político no ranking. Antiprivilegios, então a gente quer um governo que seja igual para todos, sem castas e grupinhos privilegiados, mamando nas tetas do poder. E antidesperdício, a gente quer um governo eficiente, que faça o foco nos serviços básicos para a população. Diz a sabedoria popular que político é igual cozinhar feijão, só funciona na pressão. E essa pressão quem faz somos nós, os eleitores. Fiscalizar, acompanhar, cobrar que os nossos representantes cumpram os seus compromissos de campanha faz parte da cidadania. E tudo isso pode ser feito sem sair de casa. Nos sites da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, você acompanha os projetos de lei, os votos e a presença de cada parlamentar. Também verifica como eles gastam as verbas e participa de enquetes sobre projetos em andamento. Outras fontes de informação e avaliação são sites independentes, como o DIAP e o Ranking dos Políticos, que nós já mostramos aqui, além do Atlas Político, o Transparência Brasil, o Congresso em Foco e o Vote na Web. Verifique também as páginas da Presidência da República e dos governos estaduais e municipais. Em muitos desses sites, você encontra os telefones, endereços e e-mails do gabinete de cada representante. Use e abuse. Os políticos também têm perfis em redes sociais. Interaja com eles. Ou faça como Wesley. Ele mora na periferia de São Paulo, mas não poupa energia para ir até a Câmara Municipal, no centro, para uma interação à moda antiga. Face a face com os vereadores, levando as reivindicações do bairro onde mora. Além do voto, é necessário que haja esse acompanhamento e que a população seja presente nesses mandatos. Afinal, eles são os nossos representantes. Eles não estão aqui para atuar por causa própria. Eles estão aqui para atuar em nome dos tantos mil votos que eles tiveram e que precisam se fazer presente na vida dessas pessoas em forma de políticas públicas. E as pessoas ainda podem fazer abaixo-assinados para apresentar projetos de lei de iniciativa popular, propor emendas a projetos na Câmara dos Deputados pelo site edemocracia.câmara.lege.br, doar dinheiro para campanhas políticas ou apoiar movimentos de renovação da política. Vários deles surgiram nos últimos anos, a maioria sem vinculação com nenhum partido. Anote aí alguns para você pesquisar. RAPIS, Agora, Acredito, Brasil 21, Movimento Brasil Livre, Frente Favela Brasil e Renova Brasil. Esses movimentos têm como objetivo capacitar, formar novas lideranças políticas. A maioria delas vai sair candidata nessas eleições. Mas mesmo que não saia, vai passar a fazer política para além do voto. A gente tem uma expectativa de renovação a médio prazo. A nossa ideia é começar a formar essas pessoas para que elas se engajem, não só na política institucional, mas no fazer político como um todo. E a ideia é que ao longo dos anos o projeto vai continuar e a gente comece a formar cada vez mais pessoas interessadas em dedicar a sua vida a servir a sociedade. De janeiro a junho deste ano, por exemplo, o Renova Brasil ofereceu bolsas de estudo e montou um curso para 134 pessoas interessadas em entrar para a política. A gente teve disciplinas de liderança, a gente teve disciplinas de funcionamento do legislativo, direito constitucional, teoria geral do Estado. A gente teve disciplinas referentes a marketing político, como estruturar uma campanha, como montar um time, fazer um orçamento, fazer campanhas baratas, voluntariado, mídias sociais. E a gente trouxe debates sobre os principais temas do Brasil, com base em dados e fatos, trazendo para eles, expondo para eles esses problemas da educação, da saúde, da segurança pública, da responsabilidade fiscal e dentre tantos outros. E o movimento não acaba após as eleições, porque a mudança para um país melhor começa com o voto e segue com a participação de todos, todos os dias. Hora do esporte. Pela primeira vez depois da eliminação na Copa do Mundo, Tite convocou a seleção brasileira. E como já era esperado, muitas caras novas. Uma seleção renovada já de olho na Copa do Catar em 2022. A lista de Tite trouxe os goleiros Alisson, Hugo e Neto. Na defesa, Alexandro, Dedé, Fabinho, Fagner, Felipe, Felipe Luiz, Marquinhos e Thiago Silva. No meio de campo, Andréas Pereira, Arthur, Casimiro, Fred, Lucas Paquetá, Felipe Coutinho e Renato Augusto. E no ataque, Douglas Costa, Everton, Roberto Firmino, Neymar, Pedro e William. Dos 24 jogadores convocados pelo técnico Tite, 13 estiveram na Copa do Mundo. A ideia do treinador é juntar experiência e dar oportunidade. Existe um objetivo a curto prazo. Esse curto prazo até o final do ano, ele é importante. Tu vê que mais ou menos em cada setor a gente trouxe um atleta que esteve na Copa do Mundo e agora um atleta pra dar oportunidade. Coerentemente, por quê? Porque agora há um tempo hábil pra que essa situação aconteça. Tite optou por poupar os clubes que estão na disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, chamando apenas um jogador de cada time. E não poupou elogios a Neymar. O Neymar, conosco, ele merece elogios pelo comportamento dele, pelo processo de recuperação que teve, pela disciplina que teve. E eu lembro perfeitamente que antes de começar a trabalhar, eu falei com o Muricy. Ele disse assim, eu nunca tive problema nenhum com o Neymar. É muito fácil trabalhar com ele. Eu reproduzo aquilo que o Muricy colocou. Os próximos amistosos da seleção brasileira serão contra Estados Unidos e El Salvador e fazem parte da preparação para a Copa América do ano que vem. Ele é uma paixão nacional. Berço dessa iguaria da culinária brasileira, Minas Gerais comemora hoje o dia do pão de queijo. A sexta-feira amanheceu mais gostosa nas ruas de Belo Horizonte. Todo dia tem que ter um pão de queijo. Às vezes até no almoço acontece. No caso de vó, né, cara, sempre tem um pão de queijinha ali com um cafezinho. No cardápio da pão de queijaria, criatividade é o que não falta. Tem recheado com costelinha e couve frita, um doce de leite e esse aqui que simplesmente junta pão de queijo, frango e quiabo. Nunca tinha imaginado e eu não gostava de quiabo até experimentar aqui. Combinou demais. Esse é o pão de queijo francês deles. Esse aqui é com beterraba e queijo de cabra, que é maravilhoso também. A tradição começa pela receita. Ovo, polvilho, queijo artesanal e aquele segredinho que é passado de geração para geração. Lucas, qual que é o segredo da receita do seu pão de queijo? O que a gente fez foi resgatar receitas tradicionais das nossas famílias mineiras, mas dando um toque mais contemporâneo, mais jovem às nossas receitas. Cada dia deve ser o dia do pão de queijo. Por quê? Porque é gostoso. A Suleine herdou da mãe, dona Diva, a arte de preparar um dos melhores pães de queijo da cidade. Com queijo que realmente vem da Serra da Canastra, com ovos mesmo, nada de essência, nada de massa pronta. O casal Vânia e Ronaldo veio de São Paulo e experimentou o pão de queijo da Suleine e não se arrependeu. Me disseram que eu ia experimentar o melhor pão de queijo do Brasil e eu não sabia que ia ser assim, dessa maneira. Delicioso, muito gostoso mesmo. E agora vai levar o pão de queijo para São Paulo? Como é que é? Ah, vamos ter que ver se a gente leva a receita, né? Ou abrir uma franquia lá, quem sabe? Hoje, mais de mil residências e empresas transformam energia solar em energia elétrica no Brasil. Além de ser uma fonte limpa, é mais econômica. Economia que está sendo questionada pelas distribuidoras de energia. Quando o assunto é energia, podemos dizer que a casa do João é autossuficiente. Aqui, as placas solares no telhado produzem toda a eletricidade que ele e a família precisam. E ainda sobra. Meu consumo de energia é da ordem de 350 kW mês. A minha produção de energia no fotovoltaico é 470. Então, eu já ultrapassei o meu consumo. Então, já sou autossuficiente. Então, sobra energia. Quando sobra muita energia, ela é armazenada num banco de dados deles lá. E ela fica lá durante três anos. Se você não usar, ela caduca. O sistema é simples. Os painéis são conectados a um conversor que transforma a energia do Sol em eletricidade. É ela quem vai fazer funcionar os aparelhos eletrônicos ou os chuveiros, por exemplo. O excedente é transferido para a rede distribuidora, que disponibiliza um crédito ao gerador. O uso de energia solar é uma promessa de economia na conta de luz, que depende de alguns fatores, como a média de consumo e também as variações climáticas. Mas, ainda assim, é possível estimar uma redução de 50% a 95% no custo mensal. Só que essa economia pode diminuir. Existe uma discussão em andamento na Agência Nacional de Energia Elétrica para que até 2020, os geradores domésticos, como este do Seu João, paguem tarifas mais altas. E um dos quesitos principais é que a tarifa do sistema de distribuição, que é o serviço prestado para operacionalizar o sistema e desenvolver a geração distribuída, seja devidamente paga. Ela acaba sendo paga, no primeiro momento, pelas distribuidoras, que estão prestando o serviço, e no segundo momento, aos demais consumidores, que não têm essa fonte disponível. Hoje, a energia solar já é usada por mais de 30 mil residências e empresas do país. Em 2012, eram apenas 2 mil unidades. Para o presidente do Instituto Acende Brasil, a isenção no pagamento de taxas foi fundamental para este aumento. Ela serviu de um incentivo grande para que começasse a ganhar escala nessa utilização. Então, se tem escala e os custos de instalação da geração distribuída vão diminuindo, acho que uma coisa vai compensar a outra. Então, você pode, sim, caminhar para a neutralidade. Fim de semana chegando. Muita gente quer saber como vai ficar o tempo. Quem conta para a gente é a Gabriela de França. Boa noite, Gabi. Oi, gente. Boa noite a todos. Hoje foi a vez dos capixabas sentirem a mudança de tempo por conta da frente fria que levou chuva e frio ao longo de toda a semana em áreas do sul e sudeste do Brasil. Amanhã, essa frente fria vai embora, mas o tempo ainda segue bastante encoberto em todo o leste aqui do Espírito Santo e centro-leste de Minas. Nessas áreas, é esperada bastante chuva para amanhã. Já aqui no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, sol entre muitas nuvens, mas não tem mais previsão de chuva e o tempo segue firme e seco no interior paulista. Nas capitais, Belo Horizonte, também Vitória, chove amanhã o dia todo, sensação de frio, principalmente para os mineiros, máxima de 22 graus. Na capital paulista, o sol volta a aparecer ao longo deste sábado e esquenta também. A máxima pode até passar dos 22 graus. E para quem quer sol, vai da praia no Rio de Janeiro, em Fortaleza e também em Florianópolis. No Rio de Janeiro, o sol volta a brilhar e também volta a esquentar, máxima de 25 graus. Em Floripa, a sensação é de frio, não passa dos 21. Em Fortaleza, muito sol e calor de 31 graus. Vamos para o mapa do Brasil, porque o tempo segue firme e seco amanhã na maior parte aqui do país, desde o norte até o sul, por conta de uma massa de ar seco que volta a predominar. Tem previsão de pancadas de chuva no extremo norte, aqui do Amazonas, até o Maranhão e nessa área aqui que pega o norte de Goiás, norte do Mato Grosso e o sul do Tocantins. O tempo segue bastante instável e é alta chance de chuva no litoral aqui da Bahia, principalmente no sul e no oeste aqui no interior baiano. Vamos dar uma olhada então nas temperaturas para amanhã? Porque faz friozinho ainda lá no sul do Brasil, mínima de 13 graus em Porto Alegre e de 18 em Campo Grande, onde esquenta ao longo do dia, chega aos 32 graus, muito calor também e tempo abafado com 32 graus em Manaus. E amanhã acontece a grande festa de rodeio, o maior rodeio da América Latina, a festa do peão de barretos. O nosso mascote temporino já está por lá. Para curtir esse mega evento serão mais de 100 shows, diversas atrações, inclusive internacionais. E se você, assim como ele, pretende ir para lá, não esqueça do casaco, da jaqueta, porque vai estar friozinho, à noite, de madrugada, mínima na casa dos 10 graus, amanhã e no domingo, na casa dos 13 graus, mas a tarde esquenta, olha só, 31 graus durante a tarde de domingo. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você, aproveite o final de semana, segunda-feira eu te espero, hein? Tchau, tchau. A onda de calor na Europa revelou destroços de um avião da Segunda Guerra Mundial, depois que parte da geleira de Gauli derreteu na Suíça. Doze pessoas estavam a bordo da aeronave militar que caiu no local em 1946. Seis dias depois, todos foram resgatados com vida. Foi a primeira vez que uma missão de resgate usou uma aeronave em uma geleira para a retirada de vítimas. A ação levou à criação dos serviços de resgates aéreos da Suíça. Vamos voltar a falar agora sobre o debate da RedeTV com os candidatos à presidência que começa daqui a pouquinho, às 10 horas. O repórter Igor Duarte continua acompanhando os bastidores do encontro. Muita gente já chegou por aí, Igor? Muita gente já chegou por aqui, Claudio. Toda essa movimentação que a gente está vendo agora são jornalistas de outros veículos de comunicação e convidados alguns membros de partidos políticos que concorrem à presidência da República. Debate logo mais às 10 horas da noite. Aqui é bem em frente ao estúdio. Dois candidatos já chegaram. São eles, Ciro Gomes, do PDT, e também Guilherme Boulos, do PSOL. Os outros candidatos ainda não chegaram. Lembrando que a transmissão desse debate vai acontecer também em outras plataformas, como o Facebook, portal do Facebook da RedeTV, no YouTube, Twitter, no portal UOL. E também lembrando que tem uma parceria esse debate com a revista Isto É. Então, logo mais às 10 horas da noite, debate aqui na RedeTV entre os oito candidatos à presidência da República. É isso, Cláudia Augusto. Obrigado, Igor. E uma última notícia. A Marinha Chilena divulgou imagens dramáticas do resgate de uma baleia de 4 metros de comprimento na costa de Porto de Williams, no país. Mergulhadores da Marinha conseguiram libertar o animal. Veja aí as imagens, cortando as redes. Ele estava preso numa rede de pesca. E o RedeTV News fica por aqui. Agora, uma boa noite para você. Bom debate para todos nós, às 10 horas, aqui na RedeTV. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.